Meu pagode Meu pagode Meu pagode Meu pagode Meu pagode Meu pagode Então a carne fica bastante consistente e bastante saborosa E nós temos aqui o leite de coco, duas garfas de leite de coco que nós vamos colocar no cozimento E o famoso tradicional bem bem Agora eu queria sugerir a vocês que como nós estamos aqui em Salvador Eu acrescentei pimenta que é para dar aquele ardor gostoso Porque aqui em Salvador nós gostamos da comida bastante pimentada Mas se você aí que está em casa e não gosta de pimenta não precisa usar Agora eu vou fazer um enfeite aqui na panela Porque na verdade é interessante nós colocarmos toda a comida, todo o peixe junto com o tempero De um dia para o outro para não pegar uma fusão, pegar um gosto legal Vou enfeitar aqui a panela Vamos colocar primeiro aqui algumas poças aqui Se você não encontrar esse peixe no supermercado que é a cavalo E a cavalo você pode usar também, eu sugiro também, uma pescada amarela Um peixe muito bom, porém a pescada amarela você não pode cozinhar Por muito tempo tem um peixe mais mole, carne mais mole Então ou seja, ela acaba desperdaçando e não fica legal O ponto de cozimento é um pouco melhor Uma coisa que eu queria lembrar para vocês É que quando vocês forem limpar o peixe, lavar em água corrente O interessante é passar o limão para tirar aquele cheiro de peixe que fica E aí vai ficar super gostoso, super saboroso Vamos aqui arrumar aqui Isso aqui, a panela Então vocês podem ver se foi decorada Com todo o peixe junto com o tempero Agora nós vamos deixar de um dia para o outro para pegar uma fusão E aí amanhã a gente vai fazer essa moqueca super saborosa Super nutritiva E com certeza vocês vão gostar Valeu? Tem gente que diz que não gosta não Tem gente que diz que não gosta não Pelo domingo, aquele peixinho super saboroso Aí, ó E o功 branco no chão Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Você vai, eu vou também